Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série aqui no canal, e como vocês podem ver aí, estamos com Hércules de PS1, certo? E vamos lá, né? Sem enrolação. Cara, que nostalgia, viu? Eu joguei esse joguinho uma vez só, tem mais ou menos uns 5 anos que eu joguei, né? E esse jogo é muito bom, cara, muito bom mesmo. Não só o jogo, como o filme também. Nossa, saudade de assistir o filme de Hércules, viu? Eu assistia bastante na Globo, passava direto. Só que aí, nunca mais eu assisti o filme dele. Eu vou ver se eu tiro um tempinho pra assistir, né? Tem essa boneca aqui, eu nem sei pra que serve essa boneca. Ah, a gente ganhou uma moedinha, ó. Agora parece boneca de voodoo, né? Certo, ó. E esse jogo aqui tem aquele mesmo esquema do jogo de Tazan, né? Que a gente tem que completar o nome. Agora, como é que eu vou subir lá em cima? Aí eu não sei. A gente tem que ir pegando as letrinhas pra completar o nome Hércules. Então, vamos tentar passar pelo menos nessa primeira fase aqui, né? Em 100%. Ai meu Deus, acho que nem dá pra subir mais, viu? O negócio ficou bem alto. Cara, não dá pra subir mais, ó. Eu acabei perdendo a letra H, infelizmente. Nossa, será que não dá pra subir nessa corda? Ah, não dá. Nossa. É uma pena, viu? Que ele ia passar... Ele ia passar pelo menos nessa fase, né? Nessa primeira fase aí, que... Que eu acredito que seja fácil. É, que ele ia passar em 100%, mas... Como eu acabei perdendo a letra H... Cara, e quem tá controlando esses alvos é o Pegasus, né? Que massa. Ó, tem um Pegasus e aquele ali é o Phil, né? Acho que o nome dele é Phil. Enfim, nem lembro o nome dele. Opa. Ó, as coisas estão caindo. Ah, sim. E esse jogo aqui é baseado na história do filme. Né? Então, isso é muito bom, cara. Deixa eu ver se não tem alguma letra aqui, né? Na parte de cima. Olha só, perdi vida. Que só beleza. Perdi bastante vida. Olha, aqui já dá, ó. Aqui já dá pra gente... É... 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 Fazer esse negócio aí, né? Não sei como é que se chama isso. Pra gente poder pegar a letra. Já pra pegar a letra H, não dá pra fazer isso. Aí, infelizmente, a gente acabou perdendo. Cara, eu vou morrer na primeira fase. Como assim? Eu preciso de vida. E esse jogo, mesmo sendo um jogo de 1997... Nossa, é um jogo muito divertido. Tem a jogabilidade muito boa. Né? Quem nunca jogou, eu super recomendo, viu? Tenho certeza que... Vai valer a pena. Hehe. E eu só não posso morrer, né? Já perdi bastante vida. Eu tenho que ter muito cuidado, porque... Cara, morrer na primeira fase é tenso, viu? Agora, parece que nesse jogo não tem como pegar a vida. Ó, eu consegui pegar um raio, ó. Ó. Olha que top, cara. Ah, consegui. Tem vida aqui no jogo. Pensei que nem tinha vida, né? Mas tem sim. E esse anjinho aí é o quê? É o checkpoint, né? É, aparentemente é o checkpoint, né? Aqui é mais vida. Isso aí, cara. Valeu. Nossa, eu ia falar dessas aves agora. Meu Deus, essas aves é irritante demais, né? Hã. Ah, e aqui, ó. Pera aí. Aqui tem como pular. Tem como pular pra gente... É... Pegar uma letra. Eu não sei se é nesse lugar ou é em outro. Mas tem uma fase aí que a gente pula. Será que é aqui? Ah, é aqui, ó. Ó que top. Aí, ó. Certo. Olha, até que eu tô com a memória boa, viu? Pra conseguir lembrar de um lugar desse assim, tô com a memória muito boa. Ai. Eita. Nossa, deu ruim. Ah. Acabei perdendo as moedas, né? Olha, eu vou parar de gastar esse... Esse raio. E atacar com a espada. Ai, meu Deus. Sai de mim, pássaro. Sai de mim. Me deixa em paz. Nossa, mesmo... Eita. Tubarão. Mesmo na primeira fase, é um pouco difícil. Eu perdi muita vida. A vidinha aqui. Beleza. Ai, cara. Socorro. Tô levando bastante dano, viu? Aí, checkpoint. E como é que eu bato aqui, hein? Eu tenho que derrubar esse negócio, né? Agora, como? Aí, é uma boa pergunta. Será que é... É batendo assim mesmo? Parece que não, viu? Cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ah, ó. Consegui destruir. Mas eu acho que... A gente consegue destruir de outra forma, porque... Imagine se... Se o raio acaba. Eu fico sem raio. Aí, como é que eu vou destruir? Então, eu acho que ele tem que me destruir de outra forma. Como? Não sei, né? Mas... Ai, meu Deus. Tá cheio de ave aqui. Eu vou acabar morrendo, né? Ó. Quer ver? Vou morrer. Ó. Já morri. Meu Deus. Na primeira fase. Que vergonha, viu? Que vergonha. Certo. Vamos tentar passar daqueles pássaros. Ó. Deixa eu pegar... Isso aqui, né? Não era pra eu ter perdido essa vida. Porque... Nossa, cara. Na primeira fase. Que vergonha, viu? A gente tem que acumular vida. Porque... Lá na frente as coisas vão ficar bem complicadas. Deixa eu ver se eu consigo... Pular aqui, ó. Porque tem como destruir essa parte aqui, ó. Aí. Certo. Faltam ainda três letras. Esse jogo é bem grande, viu? Primeira fase é imensa. Certo. Ah, meu Deus. Lá vi uns pássaros de novo. Tá. E aqui agora? Como é que eu vou subir, hein? Meu Deus do céu. Não faço a mínima ideia. Oxe. Não tem como subir, não, viu? Ah. Olha só. A gente tinha que pegar a pedra. Certo. Cara, essas aves é muito chata. Mal comecei o jogo, mas... Tô... Ai. Mas tô adiando elas, ó. De verdade mesmo. Certo. E o pior que é a infinita, né? Essas aves é infinita. Olha só. Cara. Ah, sim. Beleza. E eu tô quase morrendo de novo, né? Muito bom. Ai, 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 viu? Tô odiando esses pássaros. E eu não acredito que eu desci. E... Não era pra eu ter descido. E agora? Assim, tenho que passar aqui de novo. Olha que maravilha. Certo. Nossa, eu mal comecei esse jogo, mas... Eu tô odiando essas aves. Tô odiando. E o pior que elas são infinitas, né? Tipo, quanto mais você mata... Mais... Spawn, ó. Não tem fim nunca. Ó, aqui tem como destruir. Certo. Beleza. Nossa, cara. Que fase imensa. Ó, aqui a gente tem como passar pro outro lado. Ó, que top. Olha, o jogo do Tazan. É... A fase era bem curtinha, né? Tinha umas fases que eram um pouco demoradas, só que... A maioria era tudo curtinha. Já... Já a Hércules... Nossa, a fase é bem extensa. Parece que não tem fim nunca. E aqui eu nem sei pra onde é que a gente tem que ir, ó. Ó, tem um jarro ali do outro lado. Agora eu não sei como é que pega esse jarro, ó. Será que é por aqui? Aí. E o legal que... Que o esquema desse jogo é a mesma coisa do... É... Do jogo Tazan, né? A gente tem que... Tem que pegar as letras... Pra completar o nome... Pra completar o nome... É... O nome Hércules. Bom, bem criativo, né? Agora, como é que eu vou passar dessa fase, hein? Poxa... Que negócio difícil. Será que tem como destruir esse negócio? É... Parece que não, viu? Ai, ai, ai. Tô perdido, viu? Oxi. Cara, eu tô me batendo na primeira fase. Que vergonha. Nossa, eu sou um péssimo jogador, viu? Como que isso é possível? Olha, não tem como passar pra cá, por conta da árvore. Ah, olha só. Tão fácil. Certo. E olha só, finalmente chegamos no final da fase, né? Eu pensei que a gente não ia chegar nunca. Uma fase enorme, enorme, enorme. Acho que uma fase de... Uma fase de Hércules. É que vale duas fases do jogo de Tarzan, né? E olha só, faltou três letrinhas, né? Infelizmente. A gente conseguiu completar 78% da fase. Se eu não me engano, é isso, né? E bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui.